É isso aí pessoal, preparando aqui a terra para implantar minha horta né, fazer minha hortinha Vou mostrar para vocês aqui, tem que fofar a terra toda né, dar uma revirada nela Para que eu possa estar fazendo os canteiros para plantar as minhas mudas E eu já tinha dado uma adiantada aqui pessoal, que a terra estava bastante dura Já tinha dado adiantada, agora só estou dando uma revirada na terra para fazer os canteiros Para que eu possa estar plantando E aí 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 E pessoal E aí Como vocês podem ver né coloquei sombrite em toda todo o espaço que vai ser plantado a horta porque como vocês podem ver aqui esses pés de couve são bem velhos mas a gente sofria muito devido as borboletas e vinha colocava seus ovos nas folhas de repente estava repleto de lagarto e comia todas as folhas a gente não tinha muito prazer não porque por mais que você matasse os lagartos sempre tinham você tem que estar olhando todo dia então fechei todo todo o espaço com sombrite não sei se está dando para vocês verem mas vou mostrar de perto vou pegar aqui meu telefone quando estou filmando vou mostrar para vocês aqui está vendo pessoal é bastante velho aqui estão as mudas estão bem pequenininhas mas são as mudinhas que eu vou transplantar aqui uma duas três quatro tem essa aqui mais bonita aqui está vendo pessoal aí eu vou arrancar assim que eu plantar que ela estiver pegadinha eu vou arrancar esses pés velhos aqui aqui uns quatro pés de couve cinco dá na minha casa somos poucas pessoas então dá aí a gente vai plantar de tudo um tiquinho vou plantar alface vou plantar almeirão aproveitar bem o espaço aqui isso é uma trepadeira que plantou para aproveitar cerca da horta vou deixar ela aí isso aqui está quase na hora de de colher esse açafrão tem a batatinha né no dia que estiver colhendo vou mostrar para vocês o açafrão isso aqui é alecrim é condimento né bastante cheiroso é isso aí pessoal vou fazer os canteiros depois de pronto vou mostrar para vocês aí tá bom tchau é isso aí gente já fiz os canteiros listar um tive que pôr dar o alecrim que estava muito estava muito denso né então faz muita sombra aqui o outro canteiro dois três canteiros com os pés de couve já velhos né mas vou deixando aí até as outras mudinhas que eu vou transplantar tiver pegadinha outro canteiro aqui outro lá e aqui ainda tem aqui um resto de esterco de gado para vocês verem aqui nessa terra aqui eu misturei quatro sacos e meio quatro sacos e meio de esterco de gado assim que eu transplantar as mudinhas eu mostro para vocês aqui pessoal como que o meu compartimento a minha horta ficou dessa forma assim fiz esse esquema aí bem por sombrite aqui está o portãozinho fechadinho beleza é isso aí pessoal um abraço fica com Deus é isso aí Obrigado.